Olá, raio de sol! Eu sou o Oham, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, escorpião? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando. E corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba irradiar-se e arroba o Oham. E vamos lá ver qual é a mensagem para vocês essa semana, começando com o oráculo Magia das Bruxas, que vem trazendo aqui um direcionamento, uma resposta inicial. Vamos lá, escorpião! Nova dinâmica aqui no canal, então os seus vídeos sairão sempre no sábado, escorpião. Já anota na agenda. Todo sábado tem vídeo novo aqui para vocês. Realização. Para a realização de qualquer desejo, é preciso fé, coragem e imaginação. Há fé para acreditar que todo desejo que nasce no nosso coração pode ser realizado. Coragem para ir em busca e a imaginação para visualizar seu desejo como realizado. E nós temos aqui um chapéu de bruxa. Então, vocês aí, escorpianos, essa semana recebendo toda essa força ancestral na sua energia. É uma carta que vem falando sobre conquistas, sobre vivências muito esperadas e muito sonhadas. Ou seja, aquela mensagem que eu esperei por muito tempo de uma pessoa, aquela oportunidade de emprego que eu esperei por muito tempo, aquela vivência espiritual, ou aquela vivência emocional que eu esperei por muito tempo, que eu sonhei por muito tempo. Aqui, escorpião, é você atingindo objetivos, tanto a curto quanto a longo prazo. Eu vejo você começando a viver coisas que você esperou muito, sonhou muito por viver, mas vejo você também precisando ter coragem, que é o que essa carta fala, e persistência pra que você alcance coisas ainda maiores e desperte em você sonhos que, de repente, você ainda nem tem conhecimento, mas que vão começar a se manifestar na sua energia. Então, é uma energia muito ampla, porque para além dos sonhos que eu já vejo que você tem e das conquistas que eu já vejo que vão acontecer na sua vida, eu vejo novas ambições, novos propósitos, novos desejos que estão se manifestando, que estão pra chegar aí nos próximos dias e que você vai conquistar, tá? Mas, é um caminho com muitos louros, com muitas... uma vivência, ou um caminho, ou uma experiência, com muitas probabilidades positivas, mas que depende da sua constância em querer sempre ir além. E acreditar que, olha, eu alcancei tudo isso, mas eu posso um pouco mais. Eu vou um pouco mais. Sabe? A sua fé, literalmente, aqui, escorpião, movendo montanhas, tá? A carta da realização traz toda essa força ancestral, espiritual, né? Que está ao seu redor, pela sua busca mesmo. Você busca a espiritualidade incessantemente. Você faz as suas orações, você alimenta esse canal. E, portanto, esse canal também vai trazer aqui uma grande movimentação na sua vida que vai te direcionar ou te aproximar de uma grande conquista. Viu? Vamos ver o que está aqui embaixo. Gratidão. Olha aí. Só percebemos que a vida vale a pena ser vivida quando sentimos gratidão. Dedique alguns momentos do seu dia à oração. Agradece aos deuses pela oportunidade de vida. Agradece, inclusive, pelas dificuldades, pois cada vez que você a supera, cresce e cada vez fica melhor. Então, nós claramente temos aqui você, em breve, escorpião, agradecendo por um desejo específico, mas nós temos aqui uma carta que fala já comece a agradecer. Já comece a louvar esses deuses que estão ao seu redor. Eu sempre falo aqui nas leituras, a energia da gratidão é a energia dos milagres. Quando eu me conecto com essa energia, eu torno possível na minha vida grandes feitos. Então, tem um movimento espiritual aqui trazendo para você e muito, repito, de mentores, de seres que te amam incondicionalmente, que já estão no seu campo vibratório, na sua vida, na sua existência, e eu falo num campo mais aberto, eu não falo só dessa vida, eu falo de outras vidas passadas, que estão aqui, de fato, cumprindo com o que foi acordado lá no plano espiritual, antes de você encarnar. gratidão e realização. E nós já viemos, nós já estamos, nessa energia gostosa para a escorpião, algumas leituras. Eu já estou percebendo que aí, nas últimas duas, três leituras para a escorpião, a gente está nessa energia de caminhos abertos, nessa energia de realizações, de objetivos, de oportunidades, de encontros, de muita proteção espiritual, de muita movimentação da vida mesmo a seu favor. Então, aproveite, acorde o seu dia agradecendo, vá dormir agradecendo, agradeça pelas pequenas coisas, foque no lado positivo das coisas, porque grandes feitos estão aí para se manifestar na sua vida. Olha aí, seis de copas aqui no fundo, você está pronto para viver e elevar a sua vida a um novo nível. Grandes traumas ficaram para trás, grandes inseguranças, grandes conflitos aí, de outras vidas, questões kármicas sendo resolvidas. Foi um deserto muito grande que escorpião precisou atravessar, porque é isso que o seis de copas me diz. Para alguns escorpianos, pode ser que ainda venha o sentimento do passado, uma pessoa do passado, uma lembrança que estava aí adormecida da sua infância, da sua adolescência. Então, aqui agora, essa carta, ela me traz um quê? De lembranças sendo desbloqueadas, memórias sendo desbloqueadas, através de conversas, através de sonhos, através de vivências aí que vão acontecer na sua vida. Você fala assim, puxa, eu nem lembrava disso, mas é algo que vem à tona para ser curado. porque, de fato, escorpião, você está pronto aqui para seguir o seu caminho e se colocar diante de novos contratos, estabelecer novos contratos de prosperidade, de abundância, de alegria, de satisfação. Você está pronto, você está maduro, você aprendeu a lição que tinha que ser aprendida. Confie no seu merecimento. O que mais para o signo de escorpião? Olha aí o 4 de paus. Ele estava embaixo do 6 de copas, mas eu ignorei ele, né? E aí eu embaralhei o oráculo e ele veio. Por quê? Porque o 4 de paus, ele vai me falando sobre esse momento onde as coisas começam a se estabilizar na minha vida. Então, tudo fica mais seguro. Eu me sinto seguro em andar. Eu me sinto seguro em fazer movimentações profissionais. Eu me sinto seguro diante dos relacionamentos. eu volto a confiar nas pessoas. Sabe quando eu sinto que o caminho o caminho é confortável, é um caminho protegido de certa forma? Então, o 4 de paus, ele me traz muito isso. Essas novas experiências, esse novo momento de vida, mas com muito embasamento sólido, com muita estrutura. Tá? Eu conseguindo, de repente, um emprego numa empresa que é muito boa, que me dá vários benefícios e é uma empresa que eu tenho a probabilidade de crescer muito dentro dessa empresa. Ou uma pessoa que chega na minha vida que é uma pessoa transparente, que ela, desde o início, já vem sendo muito clara comigo, sobre as intenções dela, sabe? Então, são coisas que chegam, escorpião, pra que você entenda que, de fato, você pode confiar nisso. Sabe? E eu sinto muito isso. Você, de fato, voltando a confiar nas pessoas e nas oportunidades da vida. E aí, entendendo que o seu caminho é muito maior. Eu não posso deixar que o meu passado limite o meu futuro. Eu não posso deixar que as pessoas que me fizeram mal me impeçam energeticamente de me aproximar, né? Pelos traumas que elas deixaram em mim, pelos gatilhos que elas deixaram em mim, me aproximar de pessoas que vão me fazer feliz e vão me fazer bem. Então, é um momento onde eu preciso, de fato, retirar algumas camadas, algumas roupagens que não funcionam mais comigo, que não funcionam mais com os caminhos que eu estou aí entrando e eu começo a me reenergizar, eu revitalizo a minha vida. Eu vou buscar novas ferramentas, novas formas de fazer ou de realizar antigas coisas, tá? O que mais para escorpião, por gentileza? Dez de paus. Não precisa ser pesado, escorpião. Claro, sete de copas. Olha aí, né? Esse leque de possibilidades que está se abrindo para você que vão te levar ao sucesso. Seis de paus. Muito reconhecimento no seu caminho, né? Muita coisa boa. Agora, nós temos aqui um Dez de Paus na sua energia atual, que é uma carta que vem falando sobre algumas coisinhas que ainda eu preciso entender, eu ainda preciso trabalhar, eu ainda preciso ressignificar, algumas brigas que eu ainda preciso entender que não cabem a mim. Então, assim, eu não posso salvar a minha família, eu não posso fazer os meus amigos pensarem como eu, eu não posso caminhar pelo outro. Eu tenho que entender quais são os meus limites. Eu posso ir até aqui. E, às vezes, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Então, um Dez de Paus, ele me vem com um nível de aceitação. Aceite, escorpião, o tempo dos outros. Aceite o que você não pode mudar. Deixe que as pessoas vivam as próprias experiências e amadureçam no próprio tempo. Então, aqui, tem muito um escorpiano ou uma escorpiana que eu estou me conectando que sofre muito pelo outro. Eu sofro porque eu queria que o outro enxergasse as coisas da forma que eu enxergo. Eu queria mostrar para o outro que se ele for por aquele caminho, ele vai se machucar, mas ele não está me ouvindo. E aí, eu sofro porque eu quero proteger essa pessoa de todas as formas possíveis. E, às vezes, eu acabo passando aí grandes decepções porque eu vou na melhor das intenções e a pessoa me retruca com uma ignorância ou com uma ingratidão ou achando que eu estava... As suas intenções, escorpião, são muito boas na maioria das vezes e são, na maioria das vezes, mal compreendidas, né? Então, isso é um padrão aqui também que precisa ser transformado nesse momento de você retirar esse peso nas costas e falar assim, cara, eu só posso me salvar. Eu só posso fazer por mim. Então, o que cabe a mim, o que está na minha responsabilidade são as minhas escolhas. É como eu reajo às coisas. Agora, o que o outro vai fazer, o que está para além disso, não cabe a mim. E é entendendo esse processo que eu consigo fincar os meus pés no chão, tendo essa visão mais racional sobre as coisas, não deixando-se levar tanto pela emoção, né? ou pela, enfim, por outras, por algumas ilusões, porque o sete de copas é uma carta que pode falar de ilusões, tá? Então, é não romantizar as situações, não querer enxergar as coisas como eu quero que elas sejam, mas enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. E aí, eu consigo fincar os meus pés no chão e fazer as escolhas mais adequadas para o meu momento, e são escolhas muito importantes que vão trazer desdobramentos muito grandes para a sua vida, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Depende da sua consciência ao fazer as escolhas, tá? Mas vejo aqui você muito consciente, tá, escorpião? E recebendo o reconhecimento que você precisa. pode ser que algumas pessoas que você tentou ajudar no passado e não souberam valorizar, ou que você ofereceu coisas demais no passado e não souberam valorizar, retornem aí falando poxa, escorpião, quando você me fez aquilo eu não soube valorizar, mas agora eu entendo. Eu me arrependo de ter agido daquela forma, sabe? Pode ter algum pedido de desculpas aqui para você, escorpião. o que mais para o signo de escorpião? As de copas. Por quê? Eu tô rindo, por quê? Porque aqui no as de copas desse oráculo, perceba que é um as de copas, mas você recebe também o as de ouros, você recebe o as de ouros? Não, você tem o as de copas, mas aqui o corvo ele vem trazendo um ouro, uma moedinha, então ele me parece, ele é um as de copas, mas ele também me traz a energia do as de ouros e eu sempre comento isso, dessa vez eu não comentei porque eu sabia que o as de ouros ia cair de alguma forma e ele caiu, as de ouros. Então, perceba que nós temos aqui uma renovação em vários âmbitos da sua vida, com certeza, olha aí, a morte, o renascimento, tudo se fará novo, escorpião, os caminhos vão se renovar pra você, e com a renovação dos caminhos, eu também preciso me renovar, então é muito comum que pessoas que estão vivendo esse processo comecem a repensar o próprio estilo, o próprio gosto musical, a própria alimentação, porque esse nível de renovação ele vai em camadas muito mais profundas, então não estranhe aí se você começar a querer tentar coisas novas em todos os sentidos da sua vida, iniciar novos esportes, começar a frequentar novos lugares, testar um penteado novo, um corte novo de cabelo, enfim, porque é uma renovação completa mesmo, em todos os níveis que te colocam aí diante de colheitas que estão a caminho, mas diante dessas reflexões, o que eu posso aprimorar na minha vida, o que eu posso, quais são as pecinhas que eu posso mexer para intensificar esse processo, o set de ouros ele fala muito sobre isso, sobre parar e replanejar, o que eu posso remexer aqui que vai me trazer um retorno ainda maior, é quando eu olho para os meus projetos e eu melhoro os meus projetos, é quando eu olho para as minhas metas e eu incremento as minhas metas, eu trago uma energia mais racional, mas uma energia mais potente para coisas que já estavam ali, sabe? Então tem esse coiso de... esse coiso, né? Meus primos que falam muito esse coiso, né? Essa coisa de melhorar algo que já estava andando, sabe? O que mais para escorpião? A temperança, cinco de ouros, no fundo, o julgamento e caiu uma carta aqui no chão, uh, dez de ouros, que isso? Eu saio de um cinco de ouros para um dez de ouros, né? Isso daqui é uma mudança brusca na sua vida financeira, tá? É uma volta por cima financeira e profissional muito grande, que eu saio de um nível ou de situações ou de relações ou de experiências que eu estava aguentando, que eu aguentei por muito tempo ou que eu tive que lidar por muito tempo, né? Mas que representava ou que trazia um certo nível de escassez para a minha vida, de restrição para a minha vida e eu entro num nível de plena abundância, dez de ouros, tá? Então, há uma melhora significativa na sua vida financeira aqui e nas oportunidades. Você vai ver que as oportunidades vão chover na sua vida, tá? Mas, tenha maturidade, tenha consciência, saiba tirar o melhor proveito dessa energia toda, viu, escorpião? Essa é a mensagem para vocês. um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!